Música Senhoras e senhores, presentes, é a estreia. Põe tudo na conta da estreia hoje aqui. Não, mas isso que é bom na vida da gente. Quando alguém está lembrando ou está pensando que está chegando perto do fim, não é que nós estamos começando de novo? Começando de novo, coisa nova, projeto novo. E um projeto novo, extraordinário, no que diz respeito a um dos princípios básicos do regulador, que diz respeito à transparência. Estamos namorando realmente um tempo novo. Era a construção do novo. E fomos nos imbuindo cada vez mais daquela tomada de consciência de que além disso, não se vive uma experiência daquela uma outra vez. Aí pegamos até a canola na música bonita. Não se vive mais do que uma vez. Vamos dar o melhorinho de si. O melhor de cada um, de nós. Então foi uma emoção que permeou a todos que lá estavam. Nos ombreamos. É uma emoção que não tem, porque ela sobrevive. E essa é a beleza da construção, voltada na transparência. Faz parte da nossa crença, a construção do novo. E isso, ao contrário de nos aterrorizar, nos amedrontar, nos encorajou. Estamos aqui hoje mais animados do que estávamos há meia dúzia de anos atrás, que era aquele momento. Quem é Daniel tem, assim, um privilégio extraordinário e uma contrapartida extraordinária de ser vivo. Como tudo na vida, a primeira vez, assim, temos desafios próprios. Dá uma pontinha de emoção e dá alguns passos, assim, que a gente vai tateando. Mas, certamente, movido a convicção, convicção de que estamos dando um passo extraordinário. E a convicção de que é importantíssimo fazê-lo. Isso dá, assim, uma dose importante de disposição e de coragem, como tudo que existe na vida da agência. Chegamos, então, a esse ponto importante, de poder realizar a primeira... A primeira reunião deliberativa pública da diretoria da agência. O setor elétrico, ele vive de confiança. Querendo ou não, nós estamos em um ambiente em que os agentes têm que confiar em alguém, confiar para poder investir. E o consumidor tem que confiar naquele que está prestando serviço. Qual é a melhor forma de você conseguir essa confiança mútua, se não pela transparência? O que a gente fez foi trazer para a ANEL, para um ambiente, do setor importante na vida de todos nós, essa sinceridade. A gente poder, um dia, chegar a fazer um processo, não pela gente, mas pelo país, pelo mundo. Por todos que estão aqui vivendo, você poder realizar um processo. Eu acho que é uma coisa na vida. Com isso, fizemos publicar a resolução normativa número 87. No ano de 2004, tomando como referência o Supremo Tribunal Federal, que desde 2002 já realizava reuniões públicas, foi entendido como relevante dar maior transparência às decisões colegiadas da agência. A oportunidade é alcançada com a adoção das reuniões públicas da diretoria a partir de 2004. Então, é uma reunião que tem um rito. E esse rito está contido exatamente nessa resolução normativa número 87. Foi um passo importante, inclusive, com a solidariedade do papel das agências reguladoras no cenário brasileiro. A reunião aberta exigir que os processos fossem mais bem instruídos. E processos mais bem instruídos, eles, evidentemente, levam a discussões mais sólidas, mais bem embasadas para tomar por decisão. Então, na verdade, isso também contribuiu de forma decisiva para a melhoria dos processos da ANEU. Tanto que depois as agências foram, aos poucos, a maior parte delas aos poucos, foi se adaptando, foi adotando também essa prática da ANEU aberta. E hoje está em lei. Hoje está em lei. Ou seja, o Brasil realmente deu um passo importante na consolidação das agências de regulação. Vamos à frente. Tudo tem a primeira vez. Eu digo que essa, eu acho que foi um marco. Botar isso como programa de meta deste ano, botar por isso, isso exigiu esforço de vários da equipe ANEU. Muito grande. Muito grande. Alguns até achavam que podia ser inatingível, pelo menos a curto ou a médio prazo. Está aí, uma bela realidade, hein? A diversidade de pensamento dos diretores, exposta de maneira pública à apresentação de diferentes pontos de vista, melhora de maneira extraordinária o processo decisório. Quer dizer, eu vivi os dois momentos e digo que a partir do momento que as reuniões se tornaram públicas, eu me tornei um diretor melhor. A ANEU tem sido uma das mais transparentes agências brasileiras. E tem sido um exemplo na regulação do setor. E isso é uma forma de atrair mais investimentos. Atrair capital internacional para que possa investir no Brasil com tranquilidade, porque tem uma boa agência reguladora para o setor. Na realidade, nós experimentamos hoje dois sentimentos. São até distintos. O primeiro de alegria, de termos chegado a essa marca de 15 anos, onde as reuniões são transmitidas, onde a sociedade participa da decisão da ANEU. Por ter dado certo, por democratizar a informação, por fazer com que a sociedade se sinta participativa. Nós precisamos fazer com que cada vez mais a sociedade se sinta partícipe da construção do país que nós desejamos. E qual é o outro sentimento? É se deu tão certo, se vai tão bem, se nós estamos comemorando 15 anos que tudo deu certo, porque tantos ainda teimam em enfrentar a transparência e evitar que as pessoas participem da gestão pública. Essa é uma forma de nós valorizarmos a democracia, essa é a forma de nós valorizarmos o bom gestor, essa é a forma de nós fazer com que todos se empenhem, não só construir um país melhor, mas uma sociedade responsável pela construção desse novo país. De maneira que eu queria me congratular com todos que fazem a ANEU, todo o corpo técnico, todos os responsáveis por tudo isso, e fiquem certos que a parte de vocês, vocês que estão fazendo isso. O pioneirismo da ANEU, há 15 anos atrás, ao abrir sua reunião, ao seu processo decisório, ao público, é um grande marco do setor elétrico. Nós exercemos uma regulação com transparência, com previsibilidade e, sobretudo, com garantias de estabilidade. O nosso processo é robusto, é muito importante para termos um ambiente seguro, confiável e estável, que todos os agentes, todos os consumidores, todos os players do setor tenham conhecimento amplo das matérias que estão sendo decididas pela ANEU. Esta é uma marca desta casa, esta é uma marca da nossa agência, esta é uma marca do regulador. Com transparência, diálogo e, sobretudo, estabilidade e equilíbrio nas nossas decisões, a gente cria um ambiente propício para investimento no setor elétrico brasileiro. Algo se compara a isso? Não conheço. Nada que se assemelhe ao prazer e alegria. E isso aqui que porta a satisfação no sorriso, mas de aquecimento da água. Servir ao seu país. O setor elétrico, como outros segmentos da infraestrutura, é intensivo em capital e proporciona aos seus investidores retorno de longo prazo. Razões pelas quais, para atrair recursos, necessita de regulação sustentada na governança, segurança jurídica e regulatória, previsibilidade e transparência. Nessa direção, a ANEL tem sido um exemplo. A agência reguladora pioneira na abertura ao público e transmissão ao vivo das reuniões da diretoria colegiada estabeleceu um padrão na sua atuação, que serviu de referência. Dessa forma, mesmo que à distância, não poderia deixar de me integrar, de alguma maneira, na celebração dos 15 anos desse relevante marco para o setor elétrico brasileiro. E de congratular a diretoria, os servidores, os colaboradores e os parceiros da ANEL. No que diz respeito a novos desafios, perseguindo sempre uma singradura iluminada pelo farol do interesse público, o Ministério de Minas e Energia, a agência e demais atores do segmento tem atuado para a modernização do setor, para a expansão do mercado livre e para a integração do gás natural à matriz elétrica, buscando a redução dos custos para os consumidores e a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Por fim, expresso os meus melhores votos de continuado êxito no cumprimento da importante missão, cada vez mais conectada aos justos anseios e às legítimas demandas da sociedade brasileira, honrando os legados dos seus antecessores. Parabéns, ANEL. Eu, como Ministro de Estado de Minas e Energia e cidadão brasileiro, tenho muito orgulho de vocês. Muito obrigado. E aí, terminou porque acabamos? É? Hein? Pior é o seguinte... Que diferença... Hein, Jean-Hulê? Que não... Hein? E não está nem no script, não dá nem para perguntar se gostamos ou se gostaram, né? Terminou. Tchau. Tchau, tchau.